Cara, vou falar na sua língua pra você sacar De um barato diferente você vai gostar Uma viagem colorida no país do amor Cara, imagina no teu corpo a força de um leão Um poder ilimitado no teu coração Energia bem maior que a força nuclear Cara, tô falando de alguém que te aceita e te chama De alguém que apesar dos teus erros te ama E tem mais do que um sonho pra te oferecer Cara, quem sou eu pra querer te fazer a cabeça? Eu só posso pedir, por favor, não se esqueça Que a alegria mais forte está perto de Deus Cara, não se iluda buscando emoção na loucura Pra lavar do teu rosto uma lágrima pura De emoção de abraçar outra vez o teu pai Cara, pra que isso me diz? Pra que tanta tristeza? Pra que continuar a viver de incerteza? Seu teu pai, teu amigo Guardou o teu lugar 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 Lugar